E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, é a segunda parte do vídeo com a galerinha de Macatuba e a gente vai conhecer hoje uma usina, usina de água, de tratamento de água que é da cidade de Lençóis Paulista e de Macatuba vocês vão conhecer com a gente, é um lugar bem legal, um vilarejo cheio de casas hoje não mora mais ninguém lá, mas a estação de tratamento de água ainda funciona então soca o dedo no like, ativa as notificações e fica aí com a gente que a aventura promete, beleza? E aí Aí pessoal, a gente vai descer agora até lá embaixo Se alguém não cair, né? Se alguém não cair de moto de novo 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 Aqui é uma antiga escola A gente já fez vídeo aqui, mas não deu muito certo Hoje a gente voltou pra refazer pra vocês E é muito legal essas casas Não mora mais ninguém, tem escola, tem tudo aqui Vamos acompanhar com a gente aí Vamos lá? Então vamos lá então Daqui na casa do Luan Não acredita não gente, abobrinha O que tem de rango pra nós aí? A gente vai carregar o celular, tem força ali, tem energia Aliás, a gente tá na usininha de energia né? É então né? Então vamos lá Vamos gravar a usininha de energia Aqui morava o senhor Geraldo É nessa que morava o senhor Geraldo? Porque é o senhor Geraldo? Olha aí, é nessa o senhor? Eu não sei É nessa que morava o senhor Geraldo? Algumas é nessa que morava o senhor Geraldo O senhor Geraldo ele trabalhou 30 anos aqui, sabe? não acredita não galera, ele é louco até o dia que ele falou o que você está matando aí? lembranças desse lugar aquela ali a gente entrou essa é a outra que a gente entrou foi duas aqui galera até o tempo está cooperando hoje porque da outra vez que a gente veio o sol estava de rachar o cocoruto e aí, bora entrar ou não? porque a gente entrou nessa e entrou naquela outra ali tem outra ali gente, depois a gente vai lá ver quem faz a frente é o cara do canal? não faça a frente eu sou convidado seu cadê aquela sua lanterna legal lá? vim ver o tamanho de cobre ali mano vocês não viram nada gente já foi consumido ô trem ilumina aí como é que eu vou enxergar aí dentro caraca velho, olha isso vou caraviar os morcegos né? porque aqui tem um monte de morcegos hoje não tem hoje não tem morcego não tem, hoje não tem tem mais pô louco é puta nada nossa, olha lá que pilha de morcego nossa quanto morcego não, você fez isso eu não acredito não, a pessoa abre a janela e pula pela janela olha que tipo de gente que eu tô andando não tem morcego não tem morcego que legal aqui galera olha isso o prédio continua aqui ainda bem legal isso aqui mesmo muito bonito esse lugar gente algumas das casas que a gente entrou é só É isso aí galera A gente vai encerrando por aqui esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Só com o dedo no like e ative E bora aí pra mais um vídeo Aguarda aí que tem coisa legal chegando Eu só quero agradecer o pessoal do canal Leandro Abreu Que ajuda a gente sempre aí com locais Lugares que a gente não conhece, beleza? É isso gente Até o próximo vídeo